Frases Felizes Número 46 Casal de idosos encontra cartas antigas de amor e mapa de tesouro. Em uma pequena cidade onde o tempo parecia ter estagnado, residia um gentil casal de idosos, Dona Zezé e seu Firmino, que contavam com mais de 60 anos de matrimônio e eram primos bilaterais, pois tinham os mesmos avós paternos e maternos. O pai de seu Firmino era irmão do pai de Dona Zezé e sua mãe era irmã da mãe de Dona Zezé. Moravam em um casarão secular que pertenceu ao avô deles. Viviam com muita simplicidade, sustentados apenas com o salário de aposentadoria de seu Firmino. Eram admirados pela sabedoria e pelo amor profundo que cultivavam, um amor que superou todas as intempéries da vida. Entretanto, em um dia ensolarado de outono, aconteceu uma coisa extraordinária que poderia ter alterado o curso de suas vidas. Enquanto organizava cuidadosamente o sótão da antiga casa onde viveram por tantas décadas, Dona Zezé deparou-se com uma caixa de madeira empoeirada, escondida atrás de algumas revistas antigas. Curiosa, chamou o marido, que veio rapidamente, ansioso para descobrir o que poderiam encontrar juntos. Com os dedos trêmulos, Dona Zezé abriu uma caixa e, para sua surpresa, revelou uma coleção de cartas amareladas, meticulosamente dobradas. Uma das cartas, mais desgastada que as demais, atraiu a atenção de seu Firmino. Com o coração acelerado e um brilho nos olhos, ele começou a ler em voz alta. As palavras transbordavam amor e paixão, escritas por um jovem que se declarava sua amada, descrevendo emoções que ecoavam com a intensidade dos sentimentos iniciais do próprio seu Firmino. — Esta deve ser de alguém que conhecemos — comentou Dona Zezé, intrigada, escutando atentamente cada palavra. — Quem poderia ter escrito isso? Conforme seu Firmino lia, recordações de sua própria juventude iam surgindo. A forma como ele colhia flores para Dona Zezé, as sugestões ao amanhecer e as promessas trocadas sob as estrelas. A conexão entre a carta e sua história era quase palpável, e logo percebeu que aquele documento não era apenas uma declaração de amor, mas um reflexo de tudo que viveram juntos. Com alegria e um ânimo cada vez mais renovado, sentiram o desejo de buscar por pistas sobre a identidade do autor daquela declaração apaixonada. Assim, resolveram ler todas as cartas, que eram dezenas. As cartas sempre começavam com o dia e o nome do mês, mas sem mencionar o ano, e terminavam simplesmente com as seguintes palavras, do seu amor. Com o passar dos dias, cada riso compartilhado fazia o amor do idoso casal ser mais intenso. Eles sentiram-se rejuvenescidos, como se voltassem a namorar. E assim, com cada carta lida, também reviveram sonhos esquecidos e promessas feitas em tempos passados. Finalmente, após dias e dias de leitura, descobriram que o autor era o avô deles e a destinatária era a avó de ambos. O casal abraçado chorou de emoção. As cartas de amor eram mais do que um relato do passado, eram um lembrete de que o amor verdadeiro nunca se apaga, serviram de combustível para o amor do idoso casal. Entre risos e lágrimas, Dona Zezé e seu firmino se abraçaram, certos de que, assim como aqueles amantes do passado, que eram seus avós, seu amor também resistiria ao tempo, um amor sempre novo, sempre renovado, sempre intenso. Descobriram, ainda, que o casarão, que hoje pertence ao casal, foi herdado por seu avô, juntamente com uma grande fortuna, quando ainda era solteiro. No meio daquelas inúmeras cartas, encontraram também uma espécie de mapa, indicando que, no oitão principal da casa, a partir do canto da direita, de quem estiver de costas para a parede, medindo doze passos para a esquerda e seguindo cinco braças, em perpendicular. Está enterrado um pote grande, contendo centenas de contos de réis, em moedas de ouro de 10 mil e de 20 mil réis. E ainda muitas dobrões de ouro e várias joias tradicionais da família. Sabe-se que, antigamente, os senhores ricos do Brasil costumavam guardar joias e moedas de ouro, muitas no subsolo, para ficarem salvas dos curiosos e ladrões. Dona Zezé e seu Firmino acharam tudo inacreditável, mas não se interessaram pelo tesouro. Primeiro, por que não precisavam dele? Segundo, por que eles haviam feito uma escritura de usufruto vitalício para uma associação de apoio ao idoso, entidade que presta serviços como assistência social, saúde e lazer para idosos? Esse tipo de usufruto permite que, após a morte do casal, a entidade de apoio ao idoso seja proprietária do imóvel. Entenderam, então, que aquela entidade seria igualmente dona do tesouro encontrado no imóvel? Aprendemos, com tudo isso, que o verdadeiro amor não se importa com aparência nem riqueza. O amor daquele casal é contagiante. O amor é a maior riqueza que existe. Interaja com a gente. Você já pensou em descobrir um tesouro escondido? O que faria se encontrasse relíquias de sua família? Deixe seus comentários abaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras sobre tradições familiares, amor e os mistérios do passado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares para espalhar a magia dessa incrível história de amor e descobertas.